A Luz A Luz A Luz A Luz Não saí, pode? A Luz É isso, isso Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde está a água na terra. A baixa. A baixa. Vamos lá em casa. A baixa. A baixa. Tão muito. A baixa está em casa. A baixa está em casa. Aknó protiv nám, открыto. Não tem nada. O que é isso que eu vou fazer? eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ládia. E sobe. Eu vou. E eu vou. Já já foi. Sim, eu sei que eu conheço. E nós temos. Vão por trás. Aqui tem duas caminhas, trubes. A primeira distância é a seriedade do gordo. A dê, puxou. No? Eu vou para a casa. Meu Deus, estou fazendo! Peloche de fotografia! 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6... 2, 3, 4, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... E a não funciona! 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... Muito calor, 9ºC Aqui na caiminha tem um texto Vamos voltar para casa, porque é muito calor Eu já não me deixei na caiminha Porque é calor... Não, é calor... É muito calor... Fãnograma Não sei se vai ver Fãnograma E tudo . 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 O que é que é um rosto? Mas o que é que é legal? Mas o que é que é um rosto? Seu rosto a ver... Dedo... Dedo! Dê... 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 Pôdete do Biela Rusa? Já... Mas nós passamos por cima e achamos algumas frutas. Como dizer, não sei exatamente. O que é que você quer? Tenha a mão. Tenha a mão em casa. O filho собирou o meu meu jardim para o seu sado. Ele sempre, quando vai embora, ele fazia uma caminhada, para que seu sado se transformasse. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jornar Aarnya A luta Aprender Estamos rachados Aprender Aprender Amém. Esse é meu pai. Vado Kuba. Son de minha irmã. Ele tem 6 anos. Ele começou a escola em Irlandia. As pessoas de 5 anos. Esse é Irlandia. Olha como um marido. Mas eu não me sinto. Eu me sinto muito bem. Tudo bem bem. Tudo bem bem. Não tem que vermelho. Não tem que vermelho. Como o nosso país. o que é que vai lá? o que é que vai lá? ovejde-te 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 o que é que você pode se fazer com um novo? o que é que vai lá? eu vou surpar ouro na de onde? no... so vamos a 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 no Então, quando ele cai na terra A gente vai virar o chuteu, já está na copia, não vai? Não vai Não vai Não vai Não vai virar Não vai virar Não vai virar Onde está? 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 Agora vamos para a машina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa é a roguinha. Muito bom o vento. O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Falti. Coisa? Onde está? Está lá? 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 I've visto as marcas. É o Bray. Vamos lá, vamos lá. Vou ver o prazo e riqueza. Vamos lá. Não sei. Vamos lá. Não sei. Veja, 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 veja. Veja, veja.